Termine a semana bem informado com o J7 Lembra, resumo das principais notícias em um minuto. A semana foi marcada pelas cheias no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, o nível do Guaíba atingiu o maior nível desde a enchente de 1941. Foi a segunda vez em três meses que a capital decretou situação de emergência em razão das fortes chuvas. Em Gramado, um prédio caiu e uma fenda abriu na cidade devido ao grande volume de chuvas. A área estava isolada e não houve registro de vítimas. O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A realização da partida chegou a ser ameaçada por uma briga generalizada que aconteceu na arquibancada. A Assembleia Legislativa aprovou o orçamento para 2024 com 2,7 bilhões de déficit no Rio Grande do Sul. No cenário internacional, o destaque da semana foi a vitória de Javier Milley como presidente da Argentina. Na economia, o Ministério da Fazenda reduz previsão oficial de crescimento do PIB para 3% e desemprego cai para 7,7% no terceiro trimestre. Lideranças empresariais e políticas se reuniram nesta semana na Fiergues para o último evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul promovido pelo Jornal do Comércio. Confira a cobertura completa lá no nosso site. Para saber mais sobre essas e outras notícias, já sabe, passa em jornaldocomércio.com que está tudo por lá. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto